Nosso sistema de vídeo monitoramento, ele possui uma equipe atuando diuturnamente, 24 horas, fazendo análise dessas imagens em tempo real, para que a gente consiga ter uma pronta resposta caso algum incidente venha a acontecer na nossa cidade. A dificuldade, às vezes, pode ocorrer durante o dia, que é o horário que eu trabalho, é por conta da movimentação. Muita gente na cidade, carro, moto, bicicleta, pedestres. Então, às vezes, pode ser que dificulte um pouco em questão de olhar um ao outro por conta do movimento. Na parte da noite, já é um pouco menos pessoas passando por aqui, carros também. E a importância desse central de monitoramento, que ajuda aqui na segurança, é em questão de vir gente de fora, às vezes, vem para poder estar fazendo alguma atrocidade, alguma coisa ruim, assalto ou roubo, ou até mesmo sequestrinho. E outras coisas mais que todos sabem. Só um pouquinho de história, só para a gente poder finalizar, para a gente dizer que nem que tudo o que dizem é a realidade, não é aquela história que eu defendo. A câmera de monitoramento, ela vem para somar. Lá por décadas de 40, 50, 60, existiam essas ideias do controle, pelos socialistas, que no mundo, é que nós iríamos ser controlados através das câmeras, para que a gente pudesse, eles terem o controle da população. Gente, hoje, essa tese cai por terra, eu afirmo que todo esse aparato que nós temos nas câmeras de monitoramento, ela é muito importante para a nossa segurança. Volto a afirmar, esse controle do Big Brother, ele só pode ter em vias públicas, parques, jardins, escolas. Então, não temos o que nos preocupar. Nós temos que agradecer que hoje a nossa cidade, a nossa princesinha, está mais do que monitorada. Com o desenvolvimento das guerras e o desenvolvimento de armamentos nucleares ameaçando sociedades inteiras, países como os Estados Unidos e a China, além da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada pela Rússia, passaram a investir de forma pesada na produção de equipamentos para vigilância e captura de imagem, o que vai desde antigas câmeras e lentes russas até modernos equipamentos de captação de imagem de longa distância para espionagem governamental. Com a Guerra Fria aquecendo a temperatura, principalmente entre Estados Unidos e Rússia, e criando instabilidades militares ao redor do mundo, o esforço militar para ampliar a capacidade dos equipamentos de captura de imagem, assim como a diversificação de seu uso na sociedade civil, aumentou consideravelmente, chegando a níveis inimagináveis de tecnologia, como se pode ver hoje, por meio das câmeras fotográficas e filmadoras digitais portáteis e de segurança, dotadas de reconhecimento facial, placa veicular e transmissão de dados por meio de sistemas sem fio. Bom, gente, existiu um escritor, Jorge Orwell, que lá em 1940, os quebradinhos, ele previa que, a partir dos anos 80, todas as cidades seriam monitoradas, né? E que, politicamente, seria o controle da política sobre o cidadão. Bom, ele só acertou que nós teríamos realmente todas as cidades monitoradas. É, na verdade, eu digo que está todo mundo monitorado, né? A gente não pode fazer praticamente nada. O que se fizer, tem alguém sempre no celular, ou tem uma câmera. Eu acho que cada vez está... é o futuro, né? Cada vez está inovando mais ainda. É, como eu sempre falo, tudo é a segurança, né? Tem gente que não vai gostar, mas, assim, traz, eu acho, mais segurança para a cidade que está fazendo e está evoluindo. O livro 1984 é um clássico que todos, na sociedade contemporânea, deveriam ler. É um livro que expõe cenários de forma muito subjetiva, singela, delicada, que se aparelha muito com algumas coisas vividas em países vizinhos e até no nosso próprio país. Agora, dizer que esse monitoramento é para controlar o cidadão não existe, né, gente? Eu acho que dizer que Guaba Grande possui um Big Brother, eu diria que seria um exagero. Pois, no cenário da guerra da Ucrânia, o Big Brother que existe lá seria um sistema voltado para monitorar o andamento das tropas e decidir aonde seria melhor atacar ou aonde devesse reforçar a segurança. No município de Guaba Grande, eu não consigo visualizar esse contexto, tendo em vista que o governo nem faz uso das câmeras para atacar alguém, por exemplo. As câmeras são utilizadas para evitar que delitos sejam cometidos e apurar o mais rápido possível após o cometimento de um deles. No olho, a gente olha todos os detalhes que acontecem. Às vezes é até uma queda de bicicleta, uma senhora tropeçou. A gente está sempre olhando. Então, assim, eu acho um trabalho legal, importante e também por cuidado da cidade, né? Para situações que não contribuem para o bem comum, sim, essas podem se sentir realmente inibidas, contrariadas, talvez. Mas acredito que, de um modo geral, esse monitoramento, essa visão 24 horas que as câmeras têm de diversos ambientes, contribuem para as pessoas de bem que utilizam os espaços públicos de forma correta. É assim, se o cara fizer merda, a pessoa fizer merda, vai incomodar. Agora, quando você anda tranquilo, você acha que não incomoda. Assim, para mim, não. No meu caso, eu não. Mas pode ser gente que, claro, vai se incomodar, vai dando de privacidade, celular, tecnologia hoje está muito avançada. Mas eu acho que, assim, quem não deve, não tem. Eu acredito, sim, que possa existir um governo, um grupo político que possa utilizar as imagens, a mídia, para tentar formular opiniões ou doutrinar pessoas acerca de determinados assuntos. Eu acho que a cidade de Iguabagrande não se assemelha ao livro ou à realidade vivida no livro, tendo em vista que não existe, no governo atual, pretensão alguma de ter qualquer tipo de vigilância sobre a vida do cidadão de bem. Acredito que o cidadão de bem e morador da cidade de Iguabagrande possa ficar tranquilo em relação ao seu ir e vir, à sua rotina, à sua intimidade, totalmente diferente do que acontece na história do livro 1984, onde as pessoas eram vigiadas, monitoradas e deveriam seguir exatamente o que o governo determinasse que elas seguissem. Então, nesse cenário, eu acho que o município de Iguabagrande não pode ser comparado à ficção do livro. Em relação à privacidade, eu queria salientar que o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Então, as câmeras de monitoramento é para atingir o coletivo. Desta forma, o individual fica em segundo plano. Nós, policiais militares, recentemente, com a determinação do Ministério Público, do Superior Tribunal Federal, nos condicionou a usar uma câmara corporal, que é a COP, câmaras não operacionais portáteis. E ali fica gravada nossas ações diariamente. Caso ocorra uma ocorrência de vulto, essas imagens são solicitadas pelo juiz, pelo judiciário, e elas são anexadas ao processo. Dessa forma, como eu falei no início, além do monitoramento auxiliar na Polícia Militar, na busca e na localização de veículos furtados, roubados, ou até mesmo de um crime que está acontecendo no momento, as câmeras ajudam a Polícia Civil, que, com as imagens, dá para observar o autor do delito e já empadrá-lo. Então, assim, isso é muito importante. Tudo na vida é ônus e bônus, né? A tecnologia veio para nos facilitar a vida, mas ela também tem esse viés adverso, que é nos deixar cada vez com menos intimidade, com menos privacidade. Mas só usa as tecnologias também quem quer. Então, quem está usando a tecnologia está abrindo mão, em certa parte, da sua privacidade. E a tecnologia vem também auxiliar muito o Estado, no caso da persecução penal, porque a gente consegue elucidar um número maior de crimes por meio das quebras, do afastamento dos sigilos telefônicos, telemáticos, e outros sigilos que se relacionem à internet e às tecnologias. Acho que a evolução está muito rápida. Mas também, como eu sempre falo, não vejo problema nisso, não. Mas eu acredito que vai evoluir muito mais, né? Essa tecnologia ali. Quanto ao limite legal, existe. As imagens de seguranças, elas devem ser utilizadas apenas para averiguação de delitos cometidos naquela área. Não se pode utilizar essas imagens, por exemplo, para verificar um banhista ou verificar uma traição conjugal, por exemplo. Então, essas imagens, elas ficam, são registradas e são utilizadas apenas em casos de delitos. As imagens são restritas, né? A equipe de monitoramento, coordenadoria de monitoramento é composta por pessoas capacitadas, passaram por um treinamento, né? Bem específico. As imagens são disponibilizadas apenas para a justiça, caso necessite. Nós, como cidadãos, caso requiramos, as imagens não são liberadas, são liberadas apenas para a justiça, de forma que possam contribuir para a solução de crimes e contribuir em passo a passo nas investigações. Então, são restritas. E o uso exclusivo do judiciário para a solução de delitos que venham a ocorrer. Exatamente. E também, as câmaras, elas não filmam dentro das casas. Elas filmam na rua. Então, quem está na rua está em um ambiente público. Então, não há de que se cogitar em quebra, em violação de privacidade. Porque você só tem a sua privacidade quando você está no seu ambiente doméstico. Na rua, você está no seu ambiente público. E cabe ao poder público gerenciar, gerir e cuidar desse ambiente que a gestão é feita pelo poder público. Para tirar alguma coisa aqui da central hoje de monitoramento, você tem que ir na delegacia, você tem que fazer uma ocorrência, você tem que encaminhar aqui para a gente, a gente vai analisar, entendeu? Com os dados todos da pessoa. Então, assim, a informação é muito restrita mesmo, entendeu? Até para a gente que trabalha aqui. Então, para ser liberado alguma coisa, é um protocolo de segurança que a gente tem aqui bem pesado mesmo. Não sai nada. A informação, quem detém essa informação é o poder público. Sim, sim, sim. No nosso município existe a Lei 1224 de 2016, que nela é citado todo o regramento para a utilização das câmeras de vídeo monitoramento na nossa cidade. Inclusive, nela é citado, no seu artigo 3º, toda a questão da utilização das imagens. Como eu falei anteriormente, qual a finalidade das imagens que são sendo produzidas ali. Então, é uma lei completa que salva a guarda, resguarda o usuário da nossa cidade. A gente já tem, no mínimo, quase 200 ocorrências realizadas. A existência das filmagens já nos viabilizou o deslinde de investigações policiais de forma positiva. Então, já houve um substrato muito bom, que foi a identificação da autoria, a identificação da mecânica do evento. E isso tudo instruiu muito bem nosso inquérito policial, que já foi remetido à justiça, originou mandado de prisão. Ela alcinia também a guarda municipal no trânsito, porque vira e mexe tem problemas aqui e ali. Então, ela faz essa ajuda. A gente também é fechado com eles, é claro. E tem essa rapidez, tanto nos órgãos públicos também, tanto de dia quanto de noite. Então, assim, é uma força muito legal, vamos por junto. A existência de tantas câmeras nos deixa muito satisfeitos, porque certamente ela vai auxiliar também no futuro as investigações por vir. E tem a questão também da sensação de segurança. As pessoas monitoradas, elas sabem que estão sendo filmadas, estão sendo gravadas, elas ficam mais receosas de cometer algum tipo de delito. Não precisa ser crime. Um delito, um ato ilegal, jogar um lixo no chão. Então, assim, esse monitoramento também ajuda isso, o convívio diário da população. Hoje, essa integração, a gente está via WhatsApp, né? A gente é fechada com os comandantes das cidades. Então, o monitoramento hoje, ela está direto com os comandantes da cidade, né? Aconteceu alguma coisa, a gente tem um grupo, é na hora, é prático e rápido. Na verdade, hoje, a sociedade, ela é monitorada toda hora, a cada instante, a cada minuto. Qualquer ação que você fizer na rua, você vai estar sendo filmado. Ora, por uma pessoa com celular, ora, por uma câmara de um comércio, ora, por uma câmara de uma residência. A gente aqui na Central, a gente tem um caso que me chamou muita atenção, foi um sequestro, né? Que tentaram fazer aí com o empresário da nossa cidade, da cidade nova, que chegou para mim muito rápido, né? A ação de miliante. A gente aqui foi muito rápido com a polícia, né? Com a força de segurança. Então, assim, a gente teve a informação, eu acho que me marcou muito. Em quatro minutos, mais ou menos, se for isso, a gente já tinha fechado a cidade toda. Boa tarde, Márcio. Tudo bom, cara? Eu estou ligando para informar que eu estava aqui perto de casa e acabei de presenciar uma atividade suspeita. Meu vizinho chegou com um carro desconhecido, nunca vi ele com aquele carro. Tinha um cara com ele que parecia que estava coagindo ele para entrar em casa. Eles entraram, cara, tem uns 20 minutos. E... Olha lá, olha lá, olha lá. Ele está saindo agora. Entrou no mesmo carro sozinho, cara. O vizinho aparentemente não saiu. E... Olha lá, olha lá. Ele está seguindo ali pela direção da estrada da Capivara. O carro dele, cara, é um Jeep branco. Eu não consegui ver a placa, não. Então, meu amigo, beleza. Já estou procedendo aqui nas imagens aqui na câmera do posto Tigrão. É... Acabo de ver ele agora descendo aqui agora. Vou fazer o contato aqui com o proer nosso aqui e com o BPRV para a gente fechar o circo agora, tá? Já te mantém informado aí. Valeu, valeu. E a gente conseguiu prender os miliantes, né? Que estavam fortemente armados. É... Então, a gente viu que aquilo ali funciona. o poder, né? Foi o poder do central de monitoramento alinhado com as forças de segurança foi muito rápido. Então, aquilo ali me marcou muito. É... Graças a Deus não aconteceu nada, né? Os miliantes foram... foram presos. Ainda teve gente dando cobertura que a gente também conseguiu pegar a placa. Está aqui no nosso sistema no alerta. A hora que entrar na cidade nós vamos pegar algo como já aconteceu em outros casos de pessoas vêm de longe roubar e ir embora achando que ia ficar tranquilo. Depois de um mês ele voltou e a gente na ação muito rápida conseguiu prendê-lo. E a gente está esperando ele para pegar ele também. Teve um roubo a um rapaz que trabalha com joias, né? É... Teve algumas joias roubadas aqui na cidade e... Nós... Não só... A gente gravou a central de monitoramento gravou a imagem do criminoso e verificou qual veículo que ele utilizou para a prática do crime. Identificou a placa e lançou no sistema da central de monitoramento para verificar se esse veículo iria retornar para a cidade de Guabagranha. Então ele retornou esse criminoso dias depois desse crime. Ele acabou retornando utilizando o mesmo veículo que ele praticou o crime. A central de monitoramento o sistema deles avisou que o veículo entrou na cidade. Foi realizada abordagem pela polícia militar. Ele foi conduzido para a 129 DP. A vítima foi convidada a comparecer para ver se reconhecia pessoalmente o autor do fato. Ele foi reconhecido e imediatamente a autoridade policial, a doutora Janaina Peregrino, representou pela prisão dele após o reconhecimento no plantão judiciário e o juiz de plantão definiu, expediu o mandado de prisão e ele acabou ficando preso. Então, a central de monitoramento já apresentou diversos resultados positivos para a gente. Hoje, a gente vem colhendo os frutos da instalação dessa central. E aí é a e e e a e e e e e